O cordial bom dia. E concluindo, deputado Rosena, ainda dizendo o seguinte, que nós somos aqueles que falamos abertamente, porque nem cargo no governo nós temos, não é verdade? Ninguém está defendendo nada para a gente, porque ninguém tem cargo no governo. Exatamente. Aliás, o governo não me dá nem bom dia. Bom dia, deputados, deputadas. Eu queria continuar aqui a reflexão sobre o governo federal. Na verdade, sobre a economia brasileira. Ontem talvez tenha sido um dos dias mais terríveis para aqueles que pensamos no Brasil, sobretudo no futuro do Brasil, nas próximas décadas. A sensação que nos dá é de que o poço não tem fundo. Não há hoje, não há hoje, no curto prazo, pelo menos, não estou sendo pessimista, mas quero ser realista, não há hoje um projeto de país que possa, até agora, até este momento, unificar as maiorias sociais, a classe trabalhadora, as classes trabalhadoras, o povo que vive do seu trabalho, com força para se contrapor de imediato a estes ataques. Daí a necessidade de todos os dias o nosso mandato subir à tribuna, ir às manifestações, ocupar as redes e as ruas, junto com vários companheiros e companheiras de outras organizações políticas, da Frente Povo Sem Medo, das organizações políticas que compõem o bloco de esquerda, a frente de esquerda, no sentido de convocar as pessoas. O que houve ontem? Ontem foi anunciada a liquidação total do Brasil. 57 ativos do patrimônio público brasileiro, até o aeroporto de Juazeiro, passando pela Eletrobras, reservas minerais, os aeroportos mais lucrativos, e infraestrutura construída pelo povo brasileiro serão liquidados. Eu estava aqui neste plenário, em 1998, quando foi privatizada a Coelze. Naquele momento, no governo Fernando Henrique Cardoso e no governo Taço, a agenda agressiva de privatizações tinha um conjunto de argumentos, que era melhorar a balança comercial brasileira, só que pouquíssimas, à exceção da Vale do Rio Doce, eram, as estatais brasileiras eram exportadoras, melhorar a nossa balança de pagamentos. Na verdade, essas empresas estavam descapitalizadas, porque elas já vinham, desde os anos 90, contribuindo para a rolagem da dívida. Um exemplo é a empresa de Correios e Telegos, os Correios, que tiveram um assalto, na prática, de 6 bilhões de reais para fazer superávit primário para a rolagem da dívida. Aí ficam os arautos da privatização falando que a empresa é deficitária, mas ninguém fala que nenhuma empresa abastece com 6 bilhões de reais o Tesouro Nacional para fazer superávit primário. Um terceiro argumento era de baixar, de reduzir as tarifas de energia elétrica, de telefonia. Nós tivemos, na verdade, uma ampliação muito grande da base de consumo e nós não tivemos uma redução per capita das tarifas. Na verdade, o que nós fizemos foi entregar infraestrutura estratégica, construída com o dinheiro do povo, para corporações privadas. Veja, um país tem que pensar na sua economia, ele tem que pensar na sua segurança nacional, ele tem que pensar de forma estratégica. determinados setores, setores essenciais, não podem estar sob o comando de corporações, sobretudo corporações transnacionais. Nós estamos entregando, já entregamos, telefonia, telecomunicações, energia elétrica, uma parcela da siderurgia, a infraestrutura viária, para as corporações. Até a casa da moeda, deputados, até a casa da moeda, entrará no pacote de liquidação. Um país que não tem autonomia sequer para imprimir o papel moeda. Se quer isso. Para imprimir o seu, aquele que é o equivalente geral, fundamental da economia, que é o papel moeda. O argumento é um argumento absolutamente cínico. O argumento é que as pessoas estão utilizando menos papel moeda nesse momento. Isso é um absurdo, porque, na verdade, não se tem, não se pode ter, sobre estes ativos, uma mera relação de custo-benefício, mas uma avaliação, uma avaliação sobre o papel estratégico, inclusive na segurança nacional. O que seria, o que será um lockout, lockout é greve do patronato, lockout é quando o patronato fecha as empresas, é quando o patronato, ele boicota a economia nacional, é quando determinados setores econômicos, eles patrocinam um boicote a determinados setores estratégicos para prejudicar o poder político. Isso é tão antigo quanto a política. Isso aconteceu mais recentemente na Argentina, por exemplo, com o setor de alimentos. Há denúncias de que acontece também em outros países ainda hoje. o que seria um lockout, por exemplo, do setor de telecomunicações? Ou um lockout do setor energético? Você tem, portanto, uma agenda, a agenda Temer, a agenda golpista de Temer, é a agenda do PMDB, é uma agenda contra o povo brasileiro. Eu sei que as pessoas que podem estar agora nos assistindo dizem, mas as estatais viraram, ou sempre foram, cabides de emprego. Então, esse é o problema que tem que ser atacado. Maior controle social, maior transparência, melhorar e profissionalizar as gestões, fortalecer as carreiras próprias, fazer com que as estatais, elas sim, elas que cumprem um papel estratégico para o povo brasileiro, esses ativos, eles possam ser geridos de maneira mais transparente, sob controle social, de maneira mais republicana. Veja, você agora entregar esse patrimônio público do povo brasileiro às grandes corporações, num momento, inclusive, de altíssima instabilidade geopolítica internacional. Hoje, você tem um mundo com maior instabilidade. Nós estamos, agora, o Brasil, entregando patrimônio público brasileiro estratégico. Nenhum país que pense na sua própria segurança, no futuro, para as próximas décadas, entregaria setores essenciais de infraestrutura, como agora o governo Temer. Pior ainda, ele está revogando por decreto, como fez ontem, as reservas, um conjunto de reservas, no limite, na divisa entre o Pará e o Estado do Amapá para, exatamente, fazer mais caixa. Caixa para quem? Para o extrativismo mineral, destruindo o nosso patrimônio ambiental numa zona muito próxima à zona de fronteira. Portanto, todo dia é um golpe dentro do golpe. Todo dia é um golpe dentro do golpe. Portanto, nós temos uma situação absolutamente perigosa do ponto de vista dos interesses nacionais da economia nacional. E estas privatizações e concessões parece que já estão fazendo escola também nos governos estaduais. A mesma agenda parece querer ser reproduzida aqui pelo governo Camilo Santana. Eu repito, não se entregam setores estratégicos da economia nacional às corporações. Porque a lógica das corporações é a lógica da maximização do lucro. Nós estamos formando, assim como no setor de telecomunicações, verdadeiros oligopólios privados que não estarão sob controle, porque nós sabemos que o marco regulatório brasileiro é um marco regulatório muito falho. O modelo de agências reguladoras foi um modelo que não deu certo no Brasil. Quem é que regula a antiga COELSE hoje? Enel. Não tem quem regule. A Arce não regula. A ANEL não regula. E ela faz todo ano os seus lucros, e aqui eu estou dando esse exemplo, dando este exemplo local, e sobram reclamações dos consumidores. Todas as semanas tem deputado subindo aqui para reclamar do serviço da concessionária de energia elétrica. Portanto, esse pacote de privatizações, eu repito, é contra o Brasil. É a serviço de uma elite econômica, de uma burguesia financista, aliada, em especial, a corporações do extrativismo. O Brasil tinha que estar, nesse momento, investindo em inovação tecnológica. Veja, você vai entregar a Eletrobras, que tem um passado de pesquisa tecnológica, de investimento em infraestrutura, para as grandes corporações. Quem é que vai fazer pesquisa? Quem é que vai fazer inovação? Você vai entregar vários terminais aeroportuários. Terminal aeroportuário é segurança nacional. Você vai entregar para a corporação, para a corporação transnacional. Portanto, eu queria dizer que nós não podemos, não devemos, de maneira alguma, cair no conto do vigário, que está sendo repetido, são figuras repetidas como foram as dos anos 90, das privatizações. Lembremos, isso é exclusivamente para fazer caixa, superávit primário, para a rolagem da dívida. Eu me lembro que o argumento das privatizações dos anos 90 era a previdência dos servidores públicos. Ah, vamos vender a Coelci e o BEC porque vai fazer caixa para a previdência dos servidores públicos. Se passaram 20 anos e a previdência dos servidores públicos não foi resolvida, ao contrário, os servidores são apenados com maior, com a maior concentração, com a maior tarifação. portanto, nós precisamos sobretudo com a maior contribuição. Nós precisamos sobretudo nesse momento chamar o povo. O povo está caindo sobretudo numa cantilena, uma cantilena velha de que a privatização seria bom para a oferta de serviços. Qualquer pessoa que hoje tente obter serviços de internet das corporações privadas, por exemplo, de telecomunicações, sabe os danos desse oligopólio. Da venda combinada, da venda casada, da péssima oferta de serviços, da completa ineficiência do setor de regulação, completa ineficiência do setor de regulação sobre estes serviços. Repito, não se entregam, não se entregam setores estratégicos às corporações privadas, infraestrutura viária, infraestrutura aeroportuária, reservas minerais, infraestrutura elétrica, de telecomunicações, não há segurança no país, não há segurança nacional, inclusive no momento de instabilidade geopolítica. Portanto, é ruim economicamente, é ruim do ponto de vista da segurança nacional e dos interesses internacionais do país, é ruim do ponto de vista da defesa dos consumidores. Pelo que, deputados, eu aqui conclamo com esse plenário, ele aprove uma moção contra esse pacote de entrega do país, de entrega do país, isso vai desestabilizar inclusive a nossa balança, porque vai aumentar a remessa, no médio e no longo prazo, vai aumentar a remessa de lucros para o exterior, como é agora. Portanto, no médio e no longo prazo, o governo se capitaliza agora, com a venda desses ativos, mas no médio e no longo prazo, ele se descapitaliza, porque a balança vai desequilibrar, porque a aquisição, entre outras coisas, aumenta o fluxo para o exterior e vai aumentar o comprometimento com a dívida pública. Ao contrário do que vender ativo, vejam só, vender a casa da moeda, que país venderia a sua casa da moeda? isso é um desatino total e completo, somente um governo absolutamente entreguista poderia fazer isso. Somente um governo absolutamente entreguista poderia fazer isso. pelo que nós aqui do PSOL queremos rejeitar peritoriamente esse pacote de privatização acelerada, um pacote de privatização violento, antipovo, antipopular, anti-Brasil. Ontem, repito, o decreto de revogação das reservas de cobre no Amapá e no Pará, em que reservas minerais e reservas ambientais importantíssimas para o país vão ser entregues à exploração. E esse anunciado pacote de privatização só deixou eufóricos os arautos do mercado financeiro. eu assisto aos boletins e fico estarrecido. Toda vez que o mercado fica eufórico, eu fico com medo porque o povo está levando outra rasteira. Foi assim que foi anunciado. O mercado ficou eufórico, o dólar baixou, as ações da Eletrobras aumentaram 40%. Eu disse, há quem interessa a euforia do mercado, sobretudo a si próprio. Há uma meia dúzia de rentistas, na verdade, 20 mil famílias de rentistas que controlam em especial o mercado financeiro no país, que nós sabemos que são estas 20 mil famílias detenidas. Não são os 200 milhões de brasileiros, não são as famílias mais pobres do topo da pirâmide, perdão, da base da pirâmide. É o topo da pirâmide que está lucrando, é o topo da pirâmide que está eufórico, é o topo da pirâmide que fica, inclusive, acentuando nos telejornais que essa seria uma medida boa e as pessoas, inclusive, ingenuamente vão cair nessa. Nós vamos aumentar no médio e no longo prazo o nosso estoque da dívida, nós vamos piorar a nossa balança de pagamentos, nós vamos aumentar a remessa de dividendos ao exterior, de lucros e dividendos ao exterior, nós não vamos dotar o Brasil de inovação tecnológica, nós vamos piorar a oferta desses serviços e, sobretudo, nós vamos ter agora, num momento de geopolítico internacional muito tenso, nós vamos ter setores estratégicos na mão das corporações privadas. Só há uma saída, é a manifestação do povo defendendo a si próprio, é a manifestação do povo defendendo o seu patrimônio, defendendo um projeto de país. Não podemos esperar até 2018. 2018 é muito longe. Eles vão fazer essa entrega é agora. São maquiavélicos, na medida que eles querem, sobretudo, fazer com que o mal seja feito todo no curto prazo. Até 2018. veja, o governo Temer é um governo de costas para o povo, é um governo contra o povo, é um governo que não tem compromisso com o povo, ele governa sem quaisquer satisfações com a sociedade e o povo. Eu encerro, deputado Tomás, que ora preside a sessão e eu agradeço a extensão do tempo, dizendo que nós não podemos esperar nenhuma boa notícia deste governo, por isso mesmo nós temos que nos manifestar contra estas medidas que são medidas antinacionais, medidas antipovo, contra a classe trabalhadora e que só atendem a burguesia financeira, rentista, as corporações do extrativismo e, obviamente, colocam o Brasil mais dependente da esfera internacional. Eram essas nossas palavras, sobretudo, no sentido de convocar a população para que nós nos manifestemos em defesa das maiorias sociais, do povo trabalhador do Brasil e do patrimônio que foi construído com o suor desse povo. Muito obrigado.